Rapaziada, acabou de chegar aqui ó, meu novo monitor, né? É um monitor da Bank de 240 Hz, e eu já tenho um monitor da Bank de 240 Hz Só que esse é uma versão um pouco mais forte, que traz aí algumas coisas novas Inclusive, ele tem um sistema que não é tão novo, mas que eu pelo menos não conhecia Que é o Daiac, que supostamente ajuda a você controlar o seu spray E dar algumas outras vantagens legais no CSGO e outros jogos No meu caso é só CS, porque eu só jogo CS Tá bom Eu vou abrir aqui esse monitor, fazer o unboxing e testar pra vocês Deixa eu ando só, vou ligar aqui a câmera, deixa eu ando mais legal CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Esse mês, você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site E participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore Avaliada em R$17.000, mais 3 facas de cerca de R$8.500 cada Ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas CSGO.net, utilize o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição Testesquins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Rapaziada, aqui é o meu setup, né? Muitas pessoas perguntam, tem dúvidas Essas caixas aqui de Easy, não tem nada a ver É que combinou, deu não ter onde colocá-las e... Tem que colocar aqui, aí eu coloquei aí É a rauzinha que vocês sempre veem, né? Muito louca E agora esse monitor, e deixa eu falar a parada pra vocês desse monitor Tá até meio sujo porque... Olha o barco! Eu ganhei alguns dias É, eu já ganhei há mais de dois meses e tô gravando só agora Rapaziada, 100% de sinceridade com vocês Esse monitor... Eu não paguei Ladrão! Eu ganhei a Zoe, aí me mandou para fazer um review Porém, isso é bom, porque já que eu não tenho parceria com a Zoe Nem com nenhuma outra marca de periféricos Eu posso ser 100% sincero Então eu não vou passar pano, vou dar minha opinião sincera sobre esse monitor Se for bom, eu vou falar pra vocês Se for ruim... Pela fraca, né? O que eu posso adiantar é que eu já sou fã, né? Da Zoe, eu gosto dos produtos da Zoe, não é à toa O que eu vou mostrar agora eu comprei Tirei dinheiro do meu bolso e comprei, tá? Não foi nada de graça Eu já tenho um mouse da Zoe, o EC2A Tá bem sujo, inclusive É o mouse que é utilizado aí pela maioria dos Pro Players Muito bom, aconselho Meu monitor secundário também é um 240 Hz Porém, ele é um monitor maior E eu não gosto tanto quanto o da Zoe Isso daqui eu tô 100% sincero Antes do meu monitor da Zoe 240, né? Que eu comprei Eu já tinha um outro 240 de outra marca Que pra ser 100% sincero Eu não gostei muito Reprovado! Achei muito grande, tá ligado? Monitor gamer gigante, assim Quase uma televisão Acho que não é... Assim... Esse daqui não é tão maior que esse, tá ligado? Acho que são 3, 4 polegadas a mais Só que eu não curti Muito também por conta dessa base Que atrapalhava bastante aí Na hora de organizar e posicionar o mouse e teclado Então eu passei esse maior pra monitor secundário Comprei, na época, lá em 2018, 2019 Esse da Bank Pra ser o principal E agora ganhei o último a ser lançado, né? Um mais novo lançamento aí Um 240 também XL2546 Com a tecnologia Dayak Que supostamente é que ajuda no spray Bom abrir isso daqui Ih, olha isso do X Agora ele é protegido, hein, mano? Vou cortar isso aqui também Não deveria, mas eu vou... Corte rápido Que piada, velho Abrindo do lado errado Ou não, né? Sei lá Esse é o lado certo Eu sou muito bom Tá na cara Esse daqui é mó legal É um controlezinho Que aí eu consigo colocar várias configurações E controlar tudo por aqui É muito louco Uma capinha aqui Cabe a minha Manual Cabe E aqui começa o monitor A base E cara Se essa daqui for a base Ela já é bem menor Que a base do antigo Eu já achava essa base boa Pequenininha, legal Mas essa aqui mais nova Realmente tá superior Nice Aqui não tem mais nada E aqui, rapaziada Ah, meu Deus Ai, meu Deus Mentira, zoeira Enfim, tá aqui Monitorzinho Mano, monitorzinho caramba Mano, esses botões aqui Eu não sei Será que serve? Mas Não tem no meu atual Mais uma novidade Vamos encaixar Não tem segredo Pra montar um monitor desse Pode parecer difícil A caixa é grande Não é muita peça Mas não tem segredo A gente pega esse bagulho aqui Tá ligado? E Encaixa Tá ligado? E pronto Isso que é confiar no bagulho Agora é só colocar o pé E agora essa partezinha aqui é um pouco mais difícil Tem que encaixar aqui Mas pelo que eu tô vendo Eu vou ter que desparafusar essa parada Deixa eu ver aqui como que é Vou mostrar pra vocês Como que eu tava sendo burro De uma parada aqui Tava tentando De diversas maneiras Tirar Esse preguinho aqui Peguei várias chaves de fendas e tudo Só que não precisa É tudo muito prático Tá ligado? Você pega isso daqui, ó Aí você encaixa E gira, ó Aí depois que girou É só, acho que, girar isso daqui Isso Isso mesmo, ó Só gira aqui Trava Mesma coisa, ó Gira, trava E pronto É muito prático Então, ó Pronto Monitor Monitor tá pronto Só colocar os cabos e organizar aqui O que eu vou fazer? Esse vai passar pro lugar daquele Então esse vai se tornar o secundário Aquele lá eu não faço O que eu vou fazer Acho que eu vou dar pra alguém Meu irmão, não sei E esse daqui vai ser o meu novo principal Vou precisar de um tempo agora pra organizar toda essa parada aqui Vai ser chato Meu setup é muito bagunçado, galera Olha o tanto de coisa e fio A organização não é comigo Instalado aqui o monitor Eu coloquei o antigo da Bank do lado Ele não vai ficar aqui não, tá? Mas eu coloquei aqui só pra mostrar algumas coisas pra vocês Começar com esse monitor novo Ele é muito mais clean Ele não tem nenhum botão aqui, ó Não tem nenhum botão Vem aqui Os botões estão ali na parte de trás São aqueles botões que eu não sabia, né? Pra que serve, inclusive Eu vou ligar ele aqui agora E aí, beleza? Tá faltando um cabo conectado Vou conectar algum cabo aqui, tipo Amei que eu instalei bem demais Bravo! Então vamos lá Tá aqui Tem que fazer uma parada Pra ativar os hertz Do monitor Porque, ó Vocês não estão percebendo Mas aqui ele tá em 60 hertz Quando eu giro o mouse Vocês percebem que são poucos mouses Que dão pra anotar? Ele tá em 60 hertz, tá ligado? E aí, pra melhorar Não tem segredo 240 Aplicar Quebrou, velho! Mano, muda tudo já, velho É que na filmagem não dá pra ver Na câmera não dá pra ver Porque a câmera filma em 60 fps Então muda nada Mas a diferença é muito grande, guys É muito grande E eu não preciso Eita, foco da câmera Bom demais E eu não preciso De botões aqui Porque A configuração mais importante Eu consigo fazer Nesse controlezinho aqui Tá ligado? Então vejam só Eu aperto aqui o botão Tá ligado? E aí aqui Eu consigo configurar O monitor Então, ó, rapaziada Vou abrir aqui Lembrando Vocês não terão uma noção real Porque a minha câmera Grava em 60 fps E aí de nada adianta Mas tá sendo aberto aqui O nosso CS golzinho É, eu deixo ele bem baixo assim Tá meio bruto aqui Mas é assim que eu deixo E... Manos No geral assim Ainda não joguei Nenhuma partida com ele Mas pontos positivos Muito mais clean Muito mais bonitinho Poucos detalhes que mudam Mas eu acho legal Eu acho interessante É uma tendência Sem nenhum botão na frente E pá O menu de configuração Eu achei interessante Demais também Cara, eu tô num... Um monitor Pra jogar CS É perfeito O outro já era Esse... Pouca coisa muda, né? Mas é interessantíssimo De verdade Eu gostei Bem, rapaziada Já que esse sistema Ajuda a não desfocar tanto Durante o spray Durante todo aquele Movimento da tela Se você utiliza Se você utiliza Esse comando aqui R Underline Draw Tracers Underline First Person No 1 Ou seja, ativado Você vê os rastros Da bala E isso ajuda Muito no controle Do spray Ainda mais com esse sistema Daiac Bem, ficha técnica Agora resumindo pra vocês O monitor Ele tem 24.5 polegadas 240 Hz É o modelo XL 2546K É mais fácil De ajustá-lo No seu setup Ele encaixa Muito melhor Dentro do seu setup Você consegue Moldá-lo Com mais facilidade Digamos que ele é Mais flexível E isso é muito importante Porque independente Da maneira que você Posicione o seu teclado Por exemplo Esse monitor vai servir No meu caso Eu deixo um pouco inclinado Porque o meu teclado Ele fica inclinado Mas nem tanto O menu de configuração Eu achei bem intuitivo Bem simples Não é complicado Pô, até a pessoa Que tá mexendo pela primeira vez Vai conseguir ele facilmente É regular o brilho Da maneira que ela deseja Contraste E, pô Tem até algumas funções Que são importantes E que eu mesmo Não sei pra que serve Mas com certeza Serve pra alguma coisa Essa tecnologia Dayak Eu, pô Achei interessante Achei legal Principalmente Pra quem joga CSGO Talvez pra quem joga Sei lá Minecraft LOL Fortnite Isso não ajude tanto Agora Pra quem joga CS Que eu imagino que seja 95% de quem tá vendo esse vídeo Pô, sensacional O Dayak Resumidamente Ele ajuda a não perder o foco Durante o spray Então enquanto você tá Atirando E a tela tá mexendo Tudo em volta Não irá perder tanto foco E aí é mais fácil Você ver a posição De onde tá a mira De onde os tiros estão indo Onde estão os oponentes Tudo com muito mais clareza Obviamente Que não é um monitor Barato Mas pra quem tem bala na agulha Eu acho que Vale a pena o investimento O melhor monitor Muitas vezes É aquele que cabe no seu bolso Mas se você tem condições aí De comprar Um XL2546K Uma coisa eu te garanto Você não vai se arrepender Eu mesmo Há quase 4 anos Comprei um De uma versão anterior E tá aí até agora comigo Eu não trocaria Eu ganhei esse da Zoe E por isso agora Ele se tornará O meu monitor principal Mas O que eu tinha antes Também da Zoe Mano É uma marca renomeada Tá ligado E é aquilo Muitas vezes o barato sai caro Aqui não é barato Mas não vai sair caro E é isso E é isso